Eu pensava que meu sonho tinha chegado ao fim Que não havia esperanças pra mim Que meu mundo havia desabado Os problemas me cercaram, te confesso, chorei Pois até o fim do poço cheguei Eu não tinha mais razão pra viver Foi aí que eu descobri Que precisava usar minha fé E que Deus me pôria de pé Só me faltava acreditar Agora eu descobri que posso pular E até nos céus eu posso tocar Basta tão somente eu crer em Deus Agora eu descobri que posso subir Quando a tempestade vier me atingir Bem acima eu estarei Nas asas da minha fé Eu voarei Hoje eu sei Que o impossível não existe Pois se tudo é possível ao que crer O alcançar pra nós não tem limite E as guerras Jamais vão me tirar essa glória Pois eu sei que já é certa vitória Para aqueles que confiam em Deus Mas agora eu já sei Toda vez que eu usar minha fé O meu Deus vai me atingir O meu Deus vai me pôr de pé Pois com Ele sempre vencerei Agora eu descobri que posso pular E até nos céus eu posso tocar Basta tão somente eu crer em Deus Agora eu descobri que posso pular Quando a tempestade vier me atingir Bem acima eu estarei Nas asas da minha fé Eu voarei Agora eu descobri que posso voar E até nos céus eu posso tocar Basta tão somente eu crer em Deus Agora eu descobri que posso subir Quando a tempestade vier me atingir Bem acima eu estarei Nas asas da minha fé Eu voarei E até nos céus eu posso tocar